Teoria geral dos crimes no Estatuto do Idoso. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a teoria geral, a parte geral dos crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso. A pessoa idosa tem necessidade de cuidados prioritários, demandando atenção especial dos seus familiares, da sociedade e do Estado. Fato que exige responsabilização solidária entre todos os entes mencionados. No entanto, como é confirmado por pesquisas realizadas recentemente, o idoso é alvo da mitigação dos seus direitos. Nesse contexto, existem várias maneiras de violência em desfavor do idoso, que podem ocorrer tanto por meio de ação, lesão corporal, ou por meio de ofensas, quanto por omissão, quando a assistência necessária deixa de ser dada pelo responsável. No mais, existem formas de agressão, como agressão psicológica, dependência emocional da vítima para satisfazer a sua necessidade de atenção e carinho, violência dissimulada, que é o caso em que o agente tenta fazer com que a vítima se sinta humilhada, inferiorizada, culpada ou totalmente dependente, e ainda ocorre o abuso financeiro, que consiste em valer-se de modo ilegal, sem o consentimento do idoso, dos seus recursos financeiros e proventos. Exemplo clássico é a conduta de alienar bens sem autorização do idoso, se apossar do dinheiro ou propriedades da vítima, aproveitando-se que a maioria das vítimas possuem baixa instrução. Além disso, a negligência tem sido uma das violências com maior incidência, e pode ser observado com relação à alimentação, amparo e responsabilização, além de higiene, abandono e falta de assistência à saúde. Nos casos de abuso financeiro e patrimonial, a maior incidência de violência está na retenção dos bens e proventos do idoso. Isso é crime, e é um crime que prejudica o bem-estar da vítima, tendo em vista que, devido a ele, outras violações acabam sendo desencadeadas, como privação de alimentos e falta de assistência à saúde. No contexto da violação dos direitos, infelizmente, a realidade é que os abusos são cometidos, principalmente no âmbito familiar, ambiente no qual a pessoa idosa deveria estar mais protegida e resguardada de qualquer violência. Assim, uma das formas de assegurar os direitos e garantias do idoso é utilizar o direito penal como instrumento apto para proteger o bem jurídico tutelado, impondo sanções severas aos que desrespeitam a norma. Os crimes previstos no Estatuto do Idoso estão nos artigos 93 até 109 e são todos de ação penal pública incondicionada. Bom, com isso, encerramos a nossa série sobre direitos do idoso. E agora, cabe a você inscrever-se, deixe seu like, acione o sininho e compartilha. Até a próxima!